Estamos aqui com o vereador Moisés Marmarinho, reeleito à nova legislatura de 2022 a 2024. Vereador, o resumo que o senhor faz com a população palmense do seu mandato nesses últimos anos e o que a população palmense pode esperar do vereador Moisés Marmarinho na nova legislatura no Parlamento Municipal? Fizemos um mandato pautado na responsabilidade, na transparência, sempre olhando o lado do bem social, a sociedade. Sempre defendendo projetos de leis de repercussão positiva, dentre eles eu fui o autor da lei que trata da redução da tarifa e desgotamento sanitário da nossa capital, reduzindo de 80% para 40%. Estamos nessa luta, agora essa labuta não está mais no Parlamento, está na Justiça. Estou lutando para derrubar essa liminar que suspendeu esse desconto, que é um sonho da população palmense. Esse é o trabalho do vereador Moisés Marmarinho. Vereador, para finalizar, o seu desejo à população nesse Natal, mesmo com esse período de pandemia, mas também no Ano Novo e todas as recomendações que o senhor possa passar para a população. Muitos moradores da nossa capital, do estado também, têm se aglomerado, têm andado nas praias e muitos locais. O senhor deixa uma mensagem de otimismo, de fé e também de que o pessoal venha se prevenir para não ser acometido dessa doença. É um momento de reflexão, foi um ano de muita dificuldade para todos nós. Acredito que o ano de 2021, com a vacina, certamente nós vamos estar passando por um ano melhor. Esse ano foi um ano de tristeza, perdemos muitas famílias que perderam seus entes queridos. Não foi fácil, não foi fácil para ninguém nesse mundo, por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo. Então eu faço essa reflexão, momento de a gente agradecer a Deus, desejar um feliz Natal a todos os palmenses, um feliz Ano Novo de prosperidade, de muita saúde e que Deus esteja nos nossos caminhos. E eu sempre tenho pensado que nós temos que estar num trabalho, na Câmara, sempre pensando no próximo e desejando que Deus possa estar no nosso meio para fazer a diferença, porque realmente é um momento de dificuldade esse ano de 2021. Mais prosperidade, feliz Ano Novo, feliz 2021 para todos os palmenses.